Quarto dia aqui no Japão, segundo dia em Osaka. Isto estava muito bom. E a parte mais feia foi que o senhor viu que eu estava muito atrapalhado e então ofereceu-me primeiro um garfo e depois uma faca para eu conseguir comer o arroz e os legumes como deve ser. E foi aqui que almocei. O restaurante fica aqui dentro. Tem aqui um corredor. E no fundo o corredor é o restaurante. E é bastante barato. 850 ienes, ou seja, o equivalente a mais ou menos 5 euros e meio. E já chegámos à zona do castelo. Aqui muito mais movimentado, muito mais brilhante. Mas é, este é provavelmente o castelo mais conhecido e mais importante do Japão. E vamos dar aqui uma volta antes de ir para Nara. Já são quase duas horas e ainda demoramos pelo menos uma hora e meia a chegar a Nara. E aí 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 Guardem pelo menos 3, 4 dias para vir ao Saka, porque vale muito, muito a pena. Eu só fiquei cá dois dias, mais um bocadinho da manhã, e estou arrependido, genuinamente, de não ter ficado mais dias. Porque a cidade é completamente incrível, sobretudo agora na primavera. As cerejeiras ainda estão em flor, é um ambiente incrível, está super bom tempo. A estação de Métrio e Algursos aqui perto, vamos ver aqui no mapa. Estamos aqui, e temos de ir para ali, ou seja, ainda temos de ir mais para lá. E acabámos de chegar a dar, e o sol já se está a ir embora. Não porque esteja a ficar de noite, só ainda 4 da tarde, mas porque vai começar a ficar encoberto, e amanhã já é possível que apanhe chuva, pela primeira vez. Já comprámos as bolachas para ajudar, e também o gelado de chá verde e baunilha, que deve ser bom, porque o chá verde é incrível, e com baunilha é ainda melhor. Por isso vamos comer o gelado, e depois vamos dar-lhes algumas bolachas. Ele descobriu que tenho bolachas na mala. As bolachas para ajudar são estas aqui. Isto traz 10 bolachas, e custa 200 yenes, ou seja, 1 euro. Eles estão desesperadamente a tentar-me abrir a mala. Vem. 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 Tchau. 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 São agora 6 horas e parece-me que o parque está a fechar. Já saímos aqui em Namba Station e agora vamos em direção a Dothombori. Aqui temos as famosas bolas de polvo, que não me lembro agora do nome original. Tchau. 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 já conseguimos comprar um bilhete de metro em japonês. E agora? Vamos para... o hotel. Lá bem cima no... décimo segundo andar, talvez para o... Siusan. O hotel é quase como se fosse um museu onde as pessoas podem dormir. Lá de no... Wale! Wale! Oh! Lá de no...